Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Claro que você sabe que esse aqui é um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE e que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre às seis horas da tarde, a gente entra aqui para tratar de vários e vários assuntos, sempre defendendo os direitos que nós temos a respeito de, enquanto formos consumidores, então quem consome tem todos os direitos possíveis e imagináveis e é sobre eles que nós tratamos aqui no programa. Tratamos respondendo as perguntas que vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é esse que eu vou colocar na tela, ou então para o nosso WhatsApp. Vocês podem aproveitar sempre e mandem perguntas para o e-mail, mandem perguntas pelo WhatsApp, que a gente responde aqui, sempre tem um especialista para responder sobre as questões de vocês. Tá bem? Se vocês quiserem assistir esse programa ao vivo também, vocês podem entrar no Facebook, facebook.com.br, tvepublicrs.com.br, você só clica lá no ao vivo e pronto, já está assistindo o programa no telefone, no tablet, no computador, qualquer lugar que vocês estejam, você pode assistir o programa Consumidor em Pauta. E se sobrar alguma dúvida que vocês têm ainda, não entendeu bem a resposta, pode assistir amanhã, sete e quinze da manhã, nós estamos reapresentando o programa Consumidor em Pauta. Tudo entendido? Tudo bem? Então vamos lá. Hoje eu vou ter o prazer de conversar mais uma vez aqui com um grande amigo meu, um dos fundadores desse programa, um dos criadores do Código de Defesa do Consumidor, professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Machado Filho, boa noite, telespectadores. Tudo bem, mais uma vez, uma grata satisfação estar aí participando desse programa junto com você, Machado Filho. Em todo esse tempo, tentando prestar o serviço público, a utilidade pública para o qual a TV se destina. É uma satisfação participar junto com você e os nossos telespectadores, Machado Filho. Professor, nós já estamos no dia 31 de agosto e já estamos entrando no mês de setembro e a pandemia continua. O que o senhor acha de tudo isso, professor? É complicado, não é, Machado Filho, para nos mostrar que nós temos que estar sempre preparados, não é? Muitas e muitas vezes desdenhamos do conhecimento científico pessoas que passam 24 horas por dia pesquisando um simples vírus. derrubou o mundo, derrubou a economia do mundo e alguns ainda acham que é uma gripezinha, não se cuidam, não usam máscara, não fazem a higiene das mãos. E, aliás, Machado Filho já deve ter lavado as mãos, acho que umas 100 mil vezes desde o dia 10 de março. E, cada vez que eu pego numa sacola de supercado, numa correspondência, Machado Filho, tudo que vem da rua, eu vou e lavo as mãos. Porque dentro de casa tem que lavar as mãos, o álcool gelo é só quando se está na rua. Está dentro do automóvel, não tem disposição de água e sabão, aí sim o álcool gelo. Porque o mais importante é a água e sabão. Água, 20 segundos no mínimo, cantem o parabéns três vezes lavando as mãos. Para que esse vírus não atinja vocês. Não passe a mão na boca, não passe a mão nos olhos, principalmente não põe o dedo no nariz, põe em qualquer lugar, menos no nariz e na boca. Tem gente que enrola em unha. Aí, claro, o vírus se aproveita. E aí, nós temos que nos cuidar, Machado Filho. E olha, eu acho que vai longe ainda, meu amigo. Eu estou me prevenindo, eu já te falei que, por prescrição médica, eu estou tomando medicação preventiva. Porque eu tenho 72 anos de idade. Tá, Machado? É um guri ainda, né? 72 anos é um guri. Graças a Deus, o meu filho está muito bem, muito bem. Graças a Deus. A primeira pergunta, professor Cláudio Bonato, vem de uma pessoa que pede para não ser identificada. E eu já vou, pela pergunta, o senhor já vai ver que realmente essa pessoa pede para não ser identificada, com toda a razão. Sofro há muitos anos, cada vez que chove, as águas invadem minha casa e meu comércio. Pago todos os impostos. E nunca fizeram nada para evitar o problema. Quando chove forte, as ruas enchem e um valão, que passa perto aqui de casa, transborda e toda a água suja entra na minha oficina, inundando os equipamentos. Ele quer saber, professor, se é possível mover uma ação contra o Estado ou contra o município? É, aí, telespectador anônimo, é contra o município. Você não disse se é de Porto Alegre, provavelmente seja. É contra o município. Se for do município aí fora de Porto Alegre, é o município onde você reside. Isso é uma questão municipal. É o município que tem o dever das obras públicas municipais. Esse valão aí está dentro do município. O Estado não tem ingerência sobre esta questão. Então, quem é o responsável? Quem é que deveria fazer a obra pública para conter essas cheias? O município, correto? Agora, preste atenção, telespectador anônimo, telespectadores de um modo geral. Aqui não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque isso é uma relação de cidadania. É o cidadão que tem direitos e o município, o poder público, que tem deveres. Mas se aplica, e a responsabilidade é objetiva tal qual a responsabilidade civil do Código de Defesa do Consumidor, pela Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º. Todas as vezes que o poder público, União, Estado, município causar danos ao seu cidadão, ao seu município, ao seu estaduano, ao seu nacional, ele é obrigado a indenizar. Então, você faça toda a prova disso, que todo ano acontece, e entre com uma ação judicial, com um bom advogado. Não pode ser no Juizado Especial Civil, o antigo Juizado Penas Causas, porque vai depender de perícias, de estudos técnicos. Então, se entra, sim, e contra o município tem que ser numa vara específica, chamada aqui em Porto Alegre de vara da fazenda pública. No interior, o furo vai dizer quem é o juiz que tem a incumbência de receber o processo contra o município, a chamada vara da fazenda pública, porque é contra o município, com base no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. O município tem responsabilidade objetiva, e se você propor uma boa ação, acompanhado de um bom advogado, com forte argumentação jurídica, você tem grandiosíssimas possibilidades de ganhar indenização pela perda que você está tendo. Professor, a próxima pergunta vem da cidade de Sapucaia do Sul. Quem pergunta é o João Carlos, que não sou eu, mas é meu tocaio. Sim. Ele diz o seguinte, Eles exigiram que meus irmãos, que moram no terreno, assinassem o pedido, sendo que nunca assinei nada para os que moram no terreno e sempre tiveram água em seus nomes. Peço informações, pois estou sem água há dois anos, professor. Eu, no meu modo de entender, João Carlos e João Carlos Machado Filho, há aí uma exigência um pouquinho estranha da corção. Agora, se aplicar rigorosamente a lei, o telespectador João Carlos, eles têm razão. Por quê? Porque quando o seu pai faleceu, imediatamente com o óbito, todos os bens dele se transferem para os herdeiros. Você é o único herdeiro? Não. Tem outros herdeiros? Então eles são coproprietários do terreno. Por isso a corção, para salvaguardar-se, porque daqui a pouco vão dizer, mas como é que vocês autorizaram colocar água lá, se eu sou proprietário também e eu não autorizei? Então o que a corção está exigindo de você? Que você pegue a autorização dos coproprietários. Até que se faça um inventário, o terreno é de todos. Porque a herança se transfere automaticamente aos herdeiros com o óbito. Essa pergunta também não é uma pergunta de direito consumidor. Se aplica aí o direito de sucessões. Então a corção está fazendo uma exigência legal no que tange à sucessão. Então procure os seus irmãos, pegue uma autorização, se não você vai ter que entrar em juízo, e aí vai levar mais um ano. Então, cumpra com a exigência deles, ou faça o inventário, e os seus irmãos abrem mão do terreno, e dizem, não, nós não queremos o terreno que era do papai, fica tudo com o nosso irmão. Aí você registra o inventário, quando pessoas são maiores, dá para fazer direto no cabelhão, e aí registra o terreno no seu nome. O terreno estando registrado no seu nome, aí a corção é obrigada pela lei a ligar a água. Mas ela está dentro da legalidade ao exigir autorização dos co-proprietários. Por isso que eu gosto de fazer o programa quando o professor Bonato está aqui, porque ele responde tudo. Qualquer coisa que a gente perguntar aqui para o professor, ele vai responder, ele vai deixar os nossos telespectadores sempre cientes daquilo que devem fazer. Mesmo não sendo direito consumidor. Eu trabalhei com isso a minha vida inteira, eu sou promotor de justiça, procurador de justiça, promotor público de antigamente, então eu trabalhava com tudo isso, e graças a Deus ainda tenho uma boa memória, essas questões todas, porque era o meu dia a dia, mas por isso eu não me curto de responder. A dona Ana, que mora na cidade de Eldorado, ela diz o seguinte, isso aqui é pergunta de direito consumidor, professor, eu acho pelo menos. Comprei feltros e uma pistola de cola quente de uma loja virtual. Paguei R$ 100. Quando a mercadoria chegou, verifiquei que o feltro não mediu o que comprei, nem veio a pistola de cola quente. Comprei 50 pedaços de feltro de 0,40 por 0,40 e me mandaram um pedacinho de 0,10 por 0,10. Tentei falar com ela, quer dizer, a moça que vendeu para ela, mas ela me bloqueou. Tenho registrado toda a transação no celular e a dona Ana quer saber o que ela faz, professor. Aí se aplica, dona Ana, a telespectadores, o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Por isso que nessas compras feitas fora do estabelecimento comercial, no caso da dona Ana pela internet, o consumidor, ao receber o produto, ele tem, da data do recebimento até sete dias corridos, o direito de se arrepender. Por quê? Porque muitas vezes o que ele imagina que está comprando não é bem aquilo. Parece ser uma coisa, quando ele tem o contato com o produto, não é aquilo. Aí ele tem o direito de se arrepender, segundo o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Se a telespectadora, a consumidora, a dona Ana, exercitar o seu direito de arrependimento, tudo que ela pagou, ela tem que receber de volta. Ou, se ela escolher, a escolha é dela, que mandem um novo produto que atenda às expectativas criadas pela publicidade. Porque, se não, a dona Ana entrará em juízo e poderá, se a empresa não cumprir com a lei, exigir até indenização por dano extra-patrimonial, no caso aí, dano moral. Porque o direito está todo ao lado dela. E, em consequência, dever do agente econômico que entabula a negociação pela internet saber que todas as vendas que fizer, o consumidor pode se arrepender em até sete dias. Por isso que eu gosto muito desses sites aí, Machado Filho, que são do dia a dia nosso. Eu gosto muito de comprar coisas pela internet. Eles já avisam. Se você não estiver satisfeito, exerça o seu direito de arrependimento em até sete dias. Às vezes, eles até aumentam o prazo. Aumentar pode, não pode diminuir, para que o consumidor exerça o seu direito de arrepender-se. Todo o direito ao lado da dona Ana aí de Eldorado do Sul, Machado Filho. Tem uma pergunta agora, professor, que é exatamente sobre isso. Sobre uma compra por internet. É uma pessoa anônima aqui de Porto Alegre. Ela diz o seguinte. Meu filho comprou uma máquina de lavar roupas vim à internet de uma determinada loja, uma grande loja que tem aqui em Porto Alegre. A compra foi feita dia 18 de julho. Pedi que a loja instalasse para não ter problemas. Aí a loja agendou a instalação da máquina para o dia 5 de agosto. Quando usei a máquina pela primeira vez, quer dizer, depois do dia 5 de agosto, ela transbordou inundando toda a minha cozinha e a sala que tem carpete. Reclamei e a loja disse que o problema era com a fábrica e que eu já havia perdido o prazo de sete dias para reclamar. O técnico da fábrica esteve na minha casa e constatou que tem uma peça estragada e que a máquina não despeja a água, transbordando sempre que for usada. A loja não quer trocar e eu não quero mais a máquina, diz a senhora. E caminharou para o PROCON e ela quer saber o que mais que ela deve fazer, professor. Que beleza de pergunta, Machado Filho. Olha só, em complemento à pergunta anterior. Porque o direito de arrependimento, ele pode acontecer, Machado Filho, em duas situações. Quando o vício for aparente, ele faz constatação. Por exemplo, na máquina, vamos ficar com a máquina de lavar roupa, tem um arranhão amassado, o consumidor só no olhar para a máquina verifica. Então, o prazo começa a correr do recebimento do produto, do recebimento da máquina, no caso concreto. Entretanto, a consumidora, para não perder a garantia contratual, pediu para assistência técnica, que é a extensão, o jurista chama de longa-manos da fábrica e do comerciante para instalar a máquina. Veja bem. Então, se agora aparece a segunda situação, que é a data do início da contagem do prazo do contrato. Ora, aí é um vício oculto que vai aparecer só quando a máquina entrar em funcionamento. Então, a consumidora, quando a máquina entra em funcionamento, detecta o problema. Ou seja, há um vício do contrato. O técnico da fábrica, da assistência técnica, que é a extensão da fábrica e da loja, diz taxativamente, tem uma peça estragada na máquina que faz com que a máquina não despeje a água. Então, os sete dias, começa a correr da constatação pelo técnico. Ora, se a consumidora falou com a loja e tem a prova de que, quando o técnico falou que tinha uma peça estragada na máquina dentro dos sete dias, não é do recebimento lá, vinte dias atrás, que começa a correr o prazo de sete. É do momento em que o técnico disse a ela que a máquina tinha um vício oculto só detectável por um profissional, que é o técnico, e não ela, consumidora. Então, veja, Machado Filho, todo o direito ao lado dela. Ela tem que procurar, ela já fez reclamação no PROCON, mas eu, no lugar dela, faria um contato com a fábrica pelo 0800, explicaria toda essa situação e diria, vou colocar o nome de você se não for atendido no reclame aqui. Já reclamei no PROCON e, se vocês não me derem uma resposta condizente, em 48 horas, contratarei um advogado e entrarei em uma ação judicial contra a fábrica. Porque o direito está todo do meu lado. Eu tenho certeza, Machado Filho, mas certeza mesmo de que a fábrica trocará esta máquina. Faça isso, telespectadora. Porque, Machado, mesmo que, vamos imaginar, por hipótese que ela tenha perdido os sete dias. Que não perdeu, mas que tenha perdido. E onde é que fica a garantia contratual? A máquina tem vício, a máquina não funciona, então está dentro da garantia, tem que trocar a máquina. Está entendendo? Então, a vontade desta loja, fale com a fábrica. Porque eu já disse neste programa, as lojas, os comerciantes, às vezes, estão um pouco se lixando se a fábrica vai perder a credibilidade da marca. Agora, a fábrica quer manter a credibilidade. Eu sempre oriento o consumidor a falar, a telefonar para o 0800 da fábrica. Tenho plena convicção, Machado Filho, que a telespectadora vai resolver o seu problema ao fazer contato com a fábrica. Se não fizer, volte a fazer contato conosco que nós vamos orientá-la para entrar em juízo contra a fábrica, pedindo até dano moral. Está bem? Que beleza, professor. Nós vamos, então, fazer um pequeno intervalo. É rápido. A gente vai e volta logo. Vamos lá. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e eu estou conversando hoje sobre o direito do consumidor com o professor Cláudio Bonato. E já vou fazer logo uma pergunta para o professor que vem lá de Cachoeirinha. É o Cláudio. Ele diz o seguinte, tem um carro financiado e já paguei 12 parcelas sempre em dia. Por conta da pandemia, o banco, ele diz aqui qual é o banco, me mandou um outro carnê. Só que não consigo pagar na lotérica nem no aplicativo do banco. Não tem quem atenda para me informar o que fazer. Não consigo pagar. e quero saber o que eu posso fazer. Pois já me ameaçaram, inclusive, de colocar meu nome no SPC, professor. É, Cláudio, telespectador de Cachoeirinha. Está faltando uma vontade desse banco aí. Você não explica, mas não interessa. Também, lhe mandar um outro carnê baixando o valor da prestação, da mensalidade, não se sabe. Aí você tenta pagar, não consegue. Por quê? Porque há empecilhos, a lotérica não aceitam, etc. Você poderia pagar pela internet, mas você não é obrigado a ter internet. Então, os bancos têm que saber disso. Ora, para você se desincumbir disso, teria que depositar mensalmente em juízo, mas aí você vai gastar. Seria a chamada ação de consignação em pagamento. Aí ameaçam, o que é proibido, pelo código, no artigo 42, de colocá-lo no SPC. Ora, por quê? Você está se negando a pagar? Não. Agora, para colocá-lo no SPC, eles têm que lhe avisar que você não está pagando, você vai se defender. Então, guarde todos esses documentos. Produza a prova de que você está tentando pagar e não consegue. Se eles lhe colocarem no SPC, mesmo assim, acabará uma ação por dano moral, porque eles não podem fazer isso. Você quer pagar e não está conseguindo. Então, Cláudio, faça contato com alguém que tenha conhecimento aprofundado, tente falar com o gerente desse banco, ligue para lá, ou fale com o defensor público aí de Cachoeirinha, vá no fórum, na defensoria pública aí de Cachoeirinha, para que você não gaste, não precise gastar com advogado, para que faça uma notificação, ou se você tem um pequeno conhecimento, faça uma notificação por escrito para esse banco, mande pela internet e fique com esse documento, porque aí você está dizendo, olha, estou querendo pagar, estou querendo cumprir com o meu dever e não consigo, porque vocês me colocam os empecilhos. Fazendo isso, Cláudio, deixa eles colocar você no SPC, se lhe colocarem, volte a fazer contato comigo, que aí eu vou lhe indicar como é que você deve agir, Cláudio. não vá atrás dessas ameaças agora, procure cumprir com o seu dever, faça uma notificação para eles pela internet e guarde os comprovantes, dizendo, estou tentando pagar e não estou conseguindo, porque vocês é que dificultam a coisa num tempo de pandemia. Faça isso, que eu duvido que você perca o automóvel ou venha pagar até juros das parcelas inadimplidas, está bem, meu amigo? Faça isso. A pergunta que eu acho que é a última do programa, professor, vem aqui de Porto Alegre do Rogério. Ele contratei serviços de TV por assinatura de transmissão especial de jogos. Aquele canal que a gente já sabe, por força da pandemia não recebi o serviço. A empresa, ele também, a gente sabe qual é, pode continuar cobrando mensalidade mesmo sem prestar o serviço, é o que o Cláudio quer saber, o Rogério quer saber, professor. Rogério, eu também estou na sua situação. Eu acho, eu acho que, veja, você fez o contrato não por um ano ou por um X tempo, pelo campeonato brasileiro, o campeonato gaúcho, o campeonato da segunda divisão. Então, o campeonato, Rogério, ele vai até, pelo menos, da primeira divisão até fevereiro do ano que vem. Então, você fez o contrato por todo o campeonato, eles têm que lhe liberar todos os jogos até fevereiro do ano que vem. Agora, por causa da pandemia, você quer desistir do contrato? Bom, aí é outra coisa. Aí você vai dizer, olha, eu tinha expectativa, agora, com a continuidade do campeonato, eu não vou conseguir assistir, então eu quero cancelar o contrato. se você fez aquele contrato de fidelidade por um ano, ou pela duração do campeonato, e você agora vai descobrir, você vai ter que pagar aqueles 10% de multa, que é o estatuído na lei, tá bem, Rogério? Mas você não vai perder, não. Eu já estou recebendo os jogos agora, já assisti a cinco do Premier, esse aí, que é o que consta do campeonato brasileiro, tá? E vai até fevereiro e eu já paguei. Aliás, eu estou pagando um X por mês, né, Rogério? Só que tu vai pagar 12 vezes. E o campeonato poderá se estender por mais de 12 meses, tá? Contando lá da data em que deveria ter iniciado e não iniciou. Tá bom, meu amigo? É isso aí. O professor assistiu os cinco jogos e está vibrando, né? porque o internacional deles está na liderança, né? Só o que nós fizemos. Tive um prazer muito grande de conversar com o senhor aqui e espero que o senhor volte sempre a prestigiar esse programa, que é um programa nosso, que foi fundado por nós. Tá bom, professor? Um grande abraço para o senhor. Grande abraço, Machado Filho, e mais uma vez a satisfação de participar desse programa da nossa TVE, querida TVE. Abração, telespectadores, Machado Filho. Lembrando a vocês que nesta terça-feira, a partir das seis horas da tarde, eu estarei aqui para tratar de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. e aí, tchau, tchau. Tchau, tchau.